Fala pessoal, aqui é o Elton e hoje eu já tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui novamente no Hotel Transilvânia, né? E bom, dessa vez eu estou aqui pra cumprir mais algumas fases, né? Então já se inscreve no canal, tá? Deixa o like quando está chegando dois inscritos, também me segue lá no Instagram que vai estar aí na descrição do vídeo e se inscreve nos outros canais que também vai estar aí na descrição do vídeo, viu? Bom, aqui já tá mostrando de cara que eu terminei o episódio 2 com essa tela e já comecei o terceiro episódio, né? Terceiro episódio, eu acho, com essa tela aqui, né? Porque a gente vai ver o que que vai acontecer, aqui tá escrito, ganhe recompensas, conserte o hotel, ganhe recompensas, ir, vamos lá, né, galera? Olha, ó, eu só tô, eu tô olhando ali um negócio que falta 10 segundos, mas eu não sei pra quê, ó, tá vendo ali bem no cantinho, ó, 3, 2, 1, ó, acabou, ah, eu ganho vida, ah, eu vou ganhar uma vida daqui 14 minutos agora, beleza, vamos reformar aqui o hotel que o tio Gene, né? Parece que é o tio Gene, tá bravo com nós, tá bravo com nós, tá bravo com nós porque os robins destruiu tudo, vamos colocar mais móveis, 29 segundos, vamos esperar, ah, não, eles mandam jogar, mas galera, assim, tem a pintura do hotel também e é o que mais demora, galera, só que eu tenho uma estratégia pra eles não demorar, é só colocar pintura primeiro, né, pintar a parede primeiro, depois colocar os móveis, ali eles tão mandando eu colocar os móveis primeiro, depois fazer a pintura, mas eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer a pintura primeiro, depois colocar os móveis, que é mais rápido, ó, o buscador, nós ganhou, ele dá dica pra nós, né, esse aqui nós vai precisar bastante No, nos mapas que tem esses, esses cabeças de maçaneta aí, porque alguns, galera, a gente não vê onde tá, entendeu? E não é preciso, que nem na última fase lá, eu nem ganhei muita estrela, por quê? Porque, né, eu não peguei as 10 cabeças, peguei só 5, ó, já vou vir aqui pegar, era esse? Será que tem mais um pra cá? Tem um lá embaixo, mas já que não vai pra lá, eu não quero perder muito tempo, então tô ignorando, ixi, tô ignorando algumas coisas, como que chega lá? Hum, meu Deus do céu, ok, eu tô com medo, mas eu tenho o double, pulo, ah, o negócio, ah, velho, como que é? Ah, não tem como, não tem como, oxe, tô aqui, peguei, eu tinha que ter seguido o negócio, mas não tem como seguir, eu precisava pegar o outro O vagalume, ele tá apontando pra lá, velho, eu tenho que seguir ele, ele tá apontando pra cá Ai, meu Deus O negócio aqui Meu Deus do céu, tá, ele tá apontando pra cá, eu tenho que vir pra cá, né, galera? Ah Primeira morte Morremos, morremos, vamos lá de novo, velho Morreram aí pela primeira vez, né Vamos embora Ó, já, já vou pegar Ah, não peguei Ixi, agora que vai Ficar complicado, se tava complicado com ele, mas a gente sai nele Então, galera, é aqui em casa, ó, tá sem internet E eu só tô gravando Entendeu? Eu tô gravando, vou lá e edito Faço o thumb Quer dizer, as thumb já tá prontas faz tempo Só faltava gravar E assim, eu já gravei Quer dizer, tô gravando Né, e aí depois eu vou Editar E aí Quando tiver internet, eu posto, né? Então, assim, um dia sem ficar Sem Sem vídeo no canal, galera, é isso Porque eu tô sem internet Ainda tem que esperar Mais ou menos uma semana, eu acho No mínimo Pra eu ter internet de novo, né, galera Então Espero que vocês me entendam E me esperem aí Ter internet aí de volta Pra Os vídeos voltarem normal Provavelmente, assim Minecraft Encanto, galera Eu gravei mais de 30 vídeos Assim Num dia Entendeu? Gravei muito rápido Eu gravei muito rápido Muito vídeo Então, assim Eu já programei 10 Pelo menos Então, ou seja No mês de abril Vocês vão ter pelo menos 10 vídeos de Encanto Mas, assim Primeiro de abril Foi o último episódio De De Homem-Aranha E, assim 10 da manhã Acho que vocês não vão ter mais vídeo Quer dizer Não teve, né No caso, eu tô falando Como Como que vai acontecer Vai ser mais Ai, meu Deus do céu Eu vou tentar ir na praça Aqui da minha cidade Pegar a internet Sabe Peraí Deixa eu ler aqui A Lídia Raramente Aprecia Qualquer coisa Mas ela vai gostar De Variedade Continua reformando Salas Para desbloquear Novos andares Ah, ou seja Ela já falou Pra não pegar Coisa repetida Entendeu Se é lá Do outro lado Já tem esse Sofá Com o quadro Então, nós Temos que pegar A cama Por quê? Porque a Lídia Costa de Variedade Use Use essas Joias Grátis Para Completar Uma decoração Eles me deram Joia Não queria gastar Mas eu vou ter que Gastar Esse corte Está quase Terminado Vamos escolher Uma boa Camada De tinta Então, galera Eu gosto Dessa daqui É a que eu mais Gosto E eu vou usar Em todas Tá É a segunda Aqui Vou usar Em todas Use Estas Joias Grátis Para Completar Uma decoração Tá vendo Que essa daqui Galera Já está Demorando 34 Minutos Tá Porque É a pintura E os móveis Já está colocado Você tem um talento Natural Para reformar Para reformar Seu pai Ficará muito Orgulhoso Aqui Calma lá Galera Deixa eu explicar Aqui A pintura É que demora mais Então a pintura É que eu vou colocar Primeiro Em todos E aquela É a mesma cor E depois que Nós termina De colocar Três móveis E a pintura Aí Tem esse daqui Presente De reforma Assustador Vamos lá E aqui Tem chance De vir Diamante Coração Moeda E até mesmo Os personagens Como vocês podem ver Ali Entendeu Ah Espero que venha Drag Aqui O reforço Buscador Ajuda A encontrar Colecionáveis Durante Uma fase Resgatão Bom galera Primeiramente Acho que você Pode seguir Por conta própria Fechou Meu amigo Consigo Que boa O Louco Tem como Reformar Mais ainda Tipo Tira um Molo Para colocar Outro Mais Mais Chique Não vou fazer Isso não Quase não tenho Dinheiro Enfim galera Primeiramente Quero pedir Milhões De desculpas Pela minha Leitura Horrível Tá Então É isso Que eu leio Rui Eu já vou Dar a seguida Para a segunda Reforma Aqui Três estrelas Na letra A Então vamos A letra B E vai até A letra T Se eu não me engano Que eu dei uma Olhadinha Mas não vai dar Outra Outra Olhadinha Vamos Primeira pintura Que eu já falei Para vocês Quatro minutinhos Quatro minutinhos Vocês viram que Eu coloquei a pintura Por último Ficou trinta e quatro Minutos Agora que eu coloquei A pintura Primeiro Quatro minutinhos Mano Oxi Entendeu Então se vocês Vais jogar esse jogo Segue Segue meu raciocínio Segue meu pensamento Segue minha estratégia Você tá entendendo Aqui o cara É rei da estratégia Falando que Eu não sei Fosse O BAM BAM Aqui galera A reforma Termina na letra T E aí tem esse Esse grandão Aqui galera Ixi Será que vai abrir Isso aqui Essa porta grandona Não sei Mas eu desconfio Eu desconfio Bom galera Esse foi o episódio Para Como muitas Muitos jogos Muitas séries A gente dá continuidade Com outros jogos Do mesmo jogo Entendeu Tipo Hotel Transilvânia Quando acabar essa série Nós vai para outra Tipo uma terceira Uma segunda temporada Jogando outro jogo Entendeu Só que do Hotel Transilvânia Eu não achei muitos jogos mobile Para o Hotel Transilvânia Só achei esse E tem alguns Bubbles Sabe E Bubbles Eu acho que eu não vou aceitar Beleza Então Desculpas Só vai Acho que Provavelmente Ter esse jogo Tem um do Hotel Transilvânia 3 Porém É para PC Se eu não me engano Não sei se é para PC Xbox PS4 Mas mesmo Se for para PC Xbox PS4 Não vou poder jogar Esse jogo Porque Eu tenho PC Mas ele não roda Não tem Xbox Não tem PS4 Então É isso Acho que nós só vamos ficar com esse jogo A não ser que até nós terminar essa série Vai ter um novo jogo aí Do Hotel Transilvânia Né Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou e fui Tchau Tchau